O meu trabalho é calar um pouco o ego, é calar um pouco o consciente, porque ele está ali olhando, ele está muitas vezes acordado e fica até às vezes uma coisa meio estranha. O que você chama de ego seria a personalidade que a gente está aqui? É, a consciência terrena, que às vezes não sabe as respostas. E aí, quando eu pergunto, a pergunta que ela veio, eu estou perguntando, eu não sei a resposta. Mas não é essa parte que eu quero falar, eu quero falar com a parte do subconsciente, do ser superior, que sabe todas as respostas. Então, se a pessoa está muito presente e tudo, às vezes o que acontece é que o processo da hipnose é uma cura do ego da pessoa naquele momento. Então, às vezes, eu até deixo de lado esse contato que a gente tanto quer com o ser superior e eu vou direto no ego e vou fazer a cura direto no processo do ego. Então, não tem isso. A pessoa pode achar que está vendo alguma coisa e não é. É um processo realmente vendo o seu ego. E às vezes acontece, me aconteceu umas três ou quatro vezes, nessas mil vezes aí, que eu sempre gravo em duas maneiras diferentes, seja os dois telefones ou então com o stream do YouTube que não fica listado, esse tipo de coisa, mas sempre assim, duas maneiras de gravar. E acontece às vezes que as duas maneiras falham e a pessoa fica sem a gravação. Quando acontece isso, que é muito chato, eu ofereço fazer uma nova regressão para a pessoa. E aí eles sempre falam isso. É porque ela tinha que voltar. A gente pagou tudo porque ela tinha que voltar, porque o verdadeiro processo é agora que vai acontecer. Aquilo foi só uma abertura, uma preparação para o processo. É interessante. E também acontece às vezes que não é o momento mesmo, entende? E que o que vai fazer, às vezes, é tão frustrante, tão frustrante que você não consegue nenhuma ligação, mas quem se frustra é o ego. Então, às vezes, acontece isso para poder quebrar realmente com o ego, quebrar com a autoilusão que a pessoa tem. É interessante. Mas eu já morri para mim mesma, mais cem vezes. Eu já estou no meu trabalho, eu sou editora de terapeuta, porque eu ajudo o terapeuta a entrar dentro dele de uma tal maneira que ele pode fazer esse processo de morte interior. Porque o nosso trabalho como terapeuta, a gente morrer para todas as nossas ilusões, curar as nossas feridas emocionais e, dessa maneira, ganhar autoridade também para poder ajudar o próximo. Ajudar as pessoas. A gente faz muita oportunidade.